E a partir disso, a partir dos dados que a gente tem dentro do poço, a gente consegue fazer algumas extrapolações e determinar, calcular, por exemplo, os volumes do reservatório, para que lado eu devo cavar mais, quais postos eu devo explorar, mais quais postos eu devo converter para injetores para aumentar a pressão do reservatório, esse tipo de coisa. Esse projeto ainda é usado dentro do Volcard, se não me engano, é o resultado de mais de 10 anos agora. Para vocês verem que ainda esse resultado continua sendo algo extremamente irrelevante para eu. Também, acho que esse aqui, se não me engano, é o trabalho das linhas e ônibus, eu falei um pouquinho antes do que deveria, mas é justamente o trabalho que acabou fazendo o monitoramento e a fiscalização, assinatualmente, dessas linhas de ônibus na cidade do Rio. Esse aqui já é um pouco mais o trabalho que eu desenvolvi durante o final do doutorado. Existe um problema que, durante a fase de modelagem do reservatório, depois da modelagem de modelagem na simulação, eu preciso ter uma ideia de quanto aquele reservatório vai produzir um óleo ao longo do tempo, ou ao longo prazo, que é o tempo de exploração do tempo daquele reservatório. Então, eu preciso ter uma ideia dos baldes de produção dele. Qual vai ser uma produção no cenário pessimista, qual seria a produção no cenário otimista. E a forma como isso era feita, pelo menos foi nos passados, é que o pessoal fazia isso via tabelão no Excel. Eles calculavam o valor mediano da produção acumulada de óleo, e essa era a minha produção próxima ao eu esperava. E calculavam alguns outros valores que seriam a intervalo de confidencia, no caso, uma produção pessimista, uma produção P10, e uma produção pessimista, que seria o P90. E isso, eles tomavam decisão estratégica a nível de reservatório de petróleo, de exploração. Para vocês terem uma ideia, a professora Karen lembrou de uma citação, quando nós estávamos vindo, o negócio mais lucrativo do mundo é você ter uma empresa de petróleo. O segundo negócio mais lucrativo do mundo é ter uma empresa de petróleo mal administrada, e mesmo mal administrada dá muito dinheiro. E uma decisão que você toma, uma decisão potencialmente subótima, você deixa de ganhar uma quantidade absurda de dinheiro ao longo do tempo. Certo? Então, a minha proposta, no caso, foi tentar melhorar um pouco essa seleção, esse cenário de percentil, olhando não só o valor acumulado da produção no final dos 30 anos, mas sim olhando o valor ao longo do tempo, para como ele se comporta ao longo do tempo. esse é um exemplo de predictive analytics, de eu, ok, eu tenho esse dado agora, eu tenho uma estimativa para o futuro, como é que eu, será que eu vou alcançar aquela estimativa ou não? Como eu vou alcançar ela ao longo do tempo? E agora existe, nós estamos em uma vertente lá nos nossos laboratórios, uma vertente mais ligada a text analytics, por exemplo, quem é que segue o centro de operações do Rio para saber como é que vai estar o trânsito? Certo? Então, eles de vez em quando fazem tweets informando, por exemplo, a vinda atlântica, retenções no sentido lêmia de tal a tal ponto. Então, tome outra roda para seguir a sua viagem. Muitas vezes eles fazem isso. Então, existe um trabalho lá, o Learn, que é o Learn, Learning Entities and Relations, que a gente pega esses tweets do centro de operações e depois de fazer um dado de treinamento que a gente já montou manualmente todas essas relações, essas entidades, a gente fez um treinamento para uma rede neural profunda para tentar extrair essas informações automaticamente e daí, eventualmente, a ideia é integrar isso um produto que possa fazer o goteamento dos motoristas, entendeu? Por exemplo, ao invés dele. Quando ele sai um tweet desses na internet, ele automaticamente pega e tenta gotear o cara para um outro caminho sem ele precisar saber e ficar toda hora no Twitter vendo se existe uma retenção ou não na vida atlântica. O projeto um pouco mais recente, que é o projeto do Stockminer, que é um dos filhos do Pedro Thompson, que trabalha lá no centro, um colega nosso, do laboratório, tem uma ideia semelhante. Dentro de uma plataforma, dentro de uma plataforma de petróleo, existe uma plataforma onde os técnicos eles fazem todo tipo de anotação ali dentro sobre a operação da plataforma. Por exemplo, a bomba de óleo do posto 3 falhou às 3 horas e 22 minutos da manhã. E a bomba não sei o que está inoperante. A bomba voltou a operar às 5 da manhã, deu a troca de peça. É um relatório que tem uma certa estrutura, mas ele continua sendo texto livre. Então, cada operador vai escrever as coisas de um certo jeito. Tem alguns campos, mas continua sendo texto livre. A ideia é que, eventualmente, através do uso de técnicas de, principalmente aprendizado de máquina, a gente consiga pegar aquele relatório, feito por um operador qualquer, em uma plataforma qualquer, e a gente consiga encaixar, reconhecer as entidades, as relações, encaixar dentro de uma ontologia padrão que existe na indústria do petróleo. E para permitir queries do tipo, por exemplo, na plataforma P42, quantas vezes houve um vazamento de, sei lá, no inter-exchanger dele. Eu posso saber, eu posso ter uma série de informações a partir disso, e eu posso tomar uma série de decisões. Por exemplo, eu vou começar a cavar o moço para a exploração inicial do reservatório. Ah, mas eu sei que aquela furadeira que eles vão usar, aquela croca gigante que eles vão usar para furar o moço, aquele modelo deles, em quando, tem algum problema de, sei lá, dependendo do tipo de solo que ela pega, ela tranca, eu tenho que ter uma peça na hora para repor ela. Então, na hora que eu for suprir, se eu for montar a questão da logística, eu já vou separar algumas peças extras justamente para não precisar parar na escavação do poço no meio do caminho. E como é que ele consegue essa informação? Como é que ele sabe que aquela peça falha de tempos e tempos? Pelo simples fato de que a gente conseguiu juntar todas essas informações de uma forma que estava a texto livre, a gente estruturou elas e daí permite queries por parte de analistas e daí vão informar o pessoal da plataforma sobre esse tipo de problema. E esse, desculpa, o CITOP faz uso de um anotador de entidades que é o que foi desenvolvido primeiro. Então, o mesmo esquema, o modelo é diferente, mas a ideia é semelhante. Também, nós temos lá uma parceria, foi desenvolvida, acho que a partir do ano retrasado, com o departamento de Direito, com o departamento de Informática da PUC, com o objetivo de começar a desenvolver produtos, negócios, métodos, enfim, de aplicações de informática no domínio do direito. Em especial, um dos produtos que saíram desse programa de inovação tecnológica é o Reditus, onde, com base no código do processo base, eu posso buscar todos os outros processos que têm uma similaridade alta em relação a aquele processo base. Só que essa similaridade não é simplesmente uma distância de edição ou uma distância de conceitos. a gente consegue, através de métodos, especialmente o Word2Vec, o Doc2Vec, calcular uma similaridade, mas com base também no contexto onde aqueles documentos estão inseridos ou não. Isso, quando a gente visualiza o resultado de uma query dessas, a gente tem alguns resultados relativamente interessantes. A gente pode ver, por exemplo, em duas projeções multidimensionais, dois métodos de redução de dimensionalidade, que existem grupos, por exemplo, um grupo onde houve uma apelação e provimento parcial ao pedido. Ou grupos, por exemplo, onde houve uma apelação e o juiz deu provimento ao pedido total, em laranja. Em roxo, nós temos um grupo considerado outros, o grupo de apelação onde a decisão não trata do mérito. A gente consegue ver dessa forma, com a informação textual já bem estruturada, a gente consegue ver que existem grupos de processos ali dentro e a gente pode começar a trabalhar em cima disso. E uma outra vertente, bastante comum, que o pessoal tem trabalhado lá, é a parte de mineração de processos. Onde a gente tem aquele, de novo, aquela estrela da data science, aquela flor da data science, lá com todas as interseções. É a grande junção, uma grande interseção entre data science e process science, onde a gente tem toda a parte da otimização, da mineração, de cálculo, de performance, de processos, processo de negócio. E a grande junção dessas duas é a área do process mining, é uma área que tem despechado bastante interesse do pessoal do mundo. Não só lá, mas... Isso é um exemplo de um processo, onde nós temos... Onde esse processo, se não me dando, ele foi minerado na área especial cível ali, próxima à PUC, então esse é um caminho que o processo normal segue lá dentro. Existe a digitação do documento, sorteio pra vara, e todo o caminho que ele faz até ele sair e se dar como concluir. Tá? Então a gente conseguiu, através de uma série de logs, que aconteceu uma série de registros públicos, de como isso acontecia, a gente conseguiu montar esse processo, infelizmente que o diesel não está funcionando, mas a gente consegue eventualmente pegar todos os processos que levaram a esse... todos os processos que passaram, este processo, e a gente consegue ver, por exemplo, onde existem os gargalos, tá? Onde que o processo fica parado mais tempo, aonde que é construída uma quantidade muito grande de recursos, e como eu posso tentar contornar isso? Como eu posso, por exemplo, aumentar a eficiência do processo de digitação dos documentos? Eu posso contratar mais ou menos, os menos caras pra digitar ali, talvez funcione. Talvez usar técnicas de reconhecimento automático de caractere. Então, isso aí nada mais é do que um replay, de todos aqueles processos que foram entrando na vara, que foram seguindo o caminho deles dentro dos trâmites da justiça. Isso na vara especial cível, pra causas relativamente pequenas, não é nada abaixo de R$40,00 em relação a essa. Isso já sai. Então, eles levam muito tempo pra sair. Então, a gente pode ver, por exemplo, que existe uma quantidade enorme de processos parados aqui. Eventualmente, algum vai sair. É que acho que a bolinha não fica muito colorida. Mas, eventualmente, algum deles sai do sistema. Então, com esse tipo de visualização, por exemplo, a gente consegue ver onde são os para desgargá-los. E onde que eu preciso alocar mais gente, por exemplo? Onde eu preciso rever o meu processo para...